A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 20, versículos 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse, a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. A quem perdoar-lhes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem não os perdoar-lhes, eles lhe serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos doze, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois, vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes, se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Oito dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu, meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse, acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Esta é a finalidade dos evangelhos. Para que nós acreditemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e crendo tenhamos a vida em seu nome. Esse evangelho nos contemplou, nos envolveu. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. E nós entramos nessa lista das pessoas que acreditaram e acreditam sem ter visto. Somos então bem-aventurados, somos felizes. Alguns pontos para nós vivermos o evangelho deste domingo. Jesus entra quando as portas estão fechadas. Depois da sua ressurreição não existem mais portas que fiquem fechadas. Todas as portas podem ser abertas com a chave da morte e da ressurreição de Jesus. Jesus é o portador da paz. A paz verdadeira só pode vir pela morte e ressurreição de Jesus. Jesus é o portador do perdão que realiza esta paz. Só nele o mundo é reconciliado. Estamos vivendo a festa da divina misericórdia. Ontem o Papa proclamou com uma bula o ano santo da misericórdia que começará no dia 8 de dezembro de 2015. Nós daqui pra frente respiraremos este ambiente do perdão e da misericórdia. Do Cristo ressuscitado, do Cristo com as chagas mostradas a Tumé, nós aprendemos também que dali nasce a missão. Do coração de Cristo nasce a nossa tarefa missionária de levar a todos a boa nova do evangelho. O evangelho de hoje, lido no dia de domingo, nos mostra também a importância do próprio domingo. Tumé não viu o Senhor no primeiro dia porque não estava no lugar certo, na hora certa. Quem está na igreja no dia de domingo, experimenta a presença do ressuscitado. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna. A CIDADE NO BRASIL